Deus está onde guiando Nas flores amarelas e azuis No canto solitário do zumbido das abelhas É assim No sorriso do olhar De uma mãe que alimenta o seu filho Um abraço apertado de carinho Ele se sente protegido É assim Deus está entre as nuvens Na chuva que brota a semente Nos campos e nos vales das azuis Ele é um disciente Deus está nos altos montes Nas águas mais profundas do oceano Um gesto de bondade de humano De humano para humano Ele é um disciente Unipotente Unipresente Um desciente Deus está onde que eu amo Nas flores amarelas e azuis No canto solitário do azulão O zumbido das abelhas É assim É assim Deus está onde que eu amo Ele é um disciente Deus está onde que eu amo Ele é um disciente Ele é um desciente Deus está entre as nuvens Ele é um desciente Deus está onde que eu amo Nas águas mais profundas do oceano Um gesto de bondade de humano De humano para humano Unipresente 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 Unipresente